Música Superior Tribunal de Justiça promove debates sobre a jurisprudência ambiental com autoridades francesas e de todo o Brasil. A abertura do evento contou com a participação de diversos ministros do STJ, do Conselho de Estado da França, representantes de entidades como a Associação dos Juízes Federais, além de integrantes da diplomacia brasileira. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou a colaboração entre o Tribunal e instituições francesas e a relevância do encontro para debater a jurisprudência sobre meio ambiente e clima. O panorama que se descortina diante de nós revela o papel fundamental do Poder Judiciário na busca por soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Nesse sentido, esse diálogo se apresenta como uma oportunidade única de compartilhar experiências e o entendimento que se vem firmando sobre a temática. De forma remota, o vice-presidente do Conselho de Estado da França, ministro Didier Roland Tabouto, participou do evento e destacou que as mudanças climáticas vão além das fronteiras e as discussões com a Corte do Brasil vão contribuir para as reflexões sobre os modelos de preservação do meio ambiente e a tomada de decisões mais adaptadas às necessidades climáticas. A jurisprudência ambiental do STJ, em casos concretos, foi apresentada pelos ministros que integram a primeira sessão. E a representante do Conselho de Estado da França, ministra Isabelle da Silva, abordou o panorama jurisprudencial francês. Ao final do encontro, o ministro Herman Benjamin agradeceu a participação dos ministros do STJ e da cooperação com a Corte Francesa no debate sobre o tema. Já temos uma cooperação com a Corte de Caçação e o próprio ministro Marcelo Navarro é um dos, vamos dizer, um dos nossos embaixadores perante a Corte de Caçação. Nós vamos continuar, e sim, com o Conselho de Estado nas outras áreas. A íntegra do evento pode ser conferida no canal do STJ no YouTube. A íntegra do evento pode ser conferida no canal do STJ no YouTube.